Mas antes, vamos chamar, pode ir tocando, mas vamos chamar aqui, Mauro Moraes, por favor. Autor, meu dito. Cúdio Peixeira, sou o que nunca falo, né? Vem que nasceu no palco, Cúdio. Sobe aqui, quando é bom. Cúdio é o autor da letra, música de Mauro Moraes. Cúdio é o autor da letra, música de Mauro Moraes. Cúdio é o autor da letra, música de Mauro Moraes. Cúdio é o autor da letra, música de Mauro Moraes. O autor da letra, música de Mauro Moraes. Cúdio é o autor da letra, música de Mauro Moraes. Cúdio é o autor da letra, música de Mauro Moraes. Cúdio é o autor da letra, música de Mauro Moraes. Cúdio é o autor da letra, música de Mauro Moraes. Cúdio é o autor da letra, música de Mauro Moraes. Cúdio é o autor da letra, música de Mauro Moraes. Cúdio é o autor da letra, música de Mauro Moraes. Cúdio é o autor da letra, música de Mauro Moraes. A letra, música de Mauro Moraes. A letra, música de Mauro Moraes. Cúdio é o autor da letra, música de Mauro Moraes.